Equilíbrio Equilíbrio Seguindo sem sentido Impassível Coração Meu filho Tempo Quanto tempo Será que Sou capaz Tempo Muito tempo Onde estarás Torna agora Querido Vê se fica em paz Você é Minha glória Não me esqueça jamais Agora Vai Tranquilo Não Olhe pra trás Seguindo Seu sentido Não me esqueça Jamais Distraído Vou seguindo esse caminho Inconsciente Inconsciente Me sobram no ouvido Tempo Tempo Quanto tempo Será que sou capaz Tempo Muito tempo Onde estarás Dorme Dorme Querido Vê se Fica em paz Você Você é Minha glória Você é Não me esqueça Jamais Agora Agora vai Tranquilo Não Olhe pra trás Seguindo Seu sentido Não me esqueça Jamais A grappir Tempo Dempo For Dorme agora, querido Vê se fica em paz Você é minha glória Não me esqueça jamais Agora vai tranquilo Não olhe pra trás Seguindo o seu sentido Não me esqueça jamais Não me esqueça jamais Não me esqueça jamais Não me esqueça jamais